Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal para você que quer ganhar dinheiro na festa junina. Então hoje eu vou te ensinar um bolo caseiro de paçoca para você colocar no seu cardápio de festa junina e faturar bastante nessa época do ano. Então se você ainda não assistiu o meu outro vídeo onde eu te falei como fazer dinheiro na festa junina, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada. E eu quero te falar que além do vídeo de hoje, eu ainda vou trazer durante a semana inteira mais receitas de bolos caseiros para você colocar no seu cardápio e faturar na sua casa trabalhando com bolos caseiros em datas comemorativas. Então sem enrolação, já separei todos os ingredientes e vim fazer essa delícia juntinho comigo. Aqui na minha tigela eu vou colocar um pote de iogurte natural de 170 gramas e eu vou usar esse pote como medida para todos os outros ingredientes da minha receita. Então bem facinho. Vou medir 3 quartos no copo de óleo, vou colocar 3 ovos e vou misturar bem com o fuê para agregar esses ingredientes. Então mistura bem os seus ovos com o iogurte e com o óleo porque o iogurte é mais consistente então para você conseguir incorporar bastante esses ingredientes. Depois de fazer isso a gente vai colocar 2 copos de farinha de trigo e 2 copos de açúcar e vamos misturar bastante mais uma vez para dissolver a farinha e o açúcar nos nossos líquidos. Se você quiser diminuir a quantidade de açúcar da massa, você pode colocar 1 copo e meio. Porém eu sempre faço essa receita com 2 copos e ela fica super equilibrada. Não precisa se preocupar, não fica uma massa muito doce, tá bom? Depois de dissolver a farinha a gente vai acrescentar o nosso fermento e aí a gente vai passar para uma forma untada e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Aqui no meu caso eu dividi a minha massa em duas formas de 20 centímetros. Como vocês já sabem, eu faço bolos caseiros dessa forma. Todas as minhas massas de bolo vão render 2 bolos de 20 centímetros. Para quem me pergunta sempre, eu coloco 400 gramas de massa em cada forma, tá bom? Então você pode fazer aí a olho ou você pode colocar uma balancinha e pesar os 400 gramas que vai dar super certo. Não quero fazer em duas formas, como é que eu faço? Olha, você vai colocar essa massa toda em uma única forma de 23 centímetros ou 24 centímetros. Não coloca toda a sua receita na forma de 20 centímetros porque vai fazer aquela barriga no bolo. Ele não vai ter espaço para crescer, tá bom? Essa é uma massa grande, ela rende uma forma de 24 centímetros. Para untar a forma eu também gosto de usar o desmoldante. Então eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo a receita do desmoldante caseiro, que é perfeita, principalmente se você faz muitos bolos. Use essa receita que você não vai se arrepender. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora a gente vai fazer uma cobertura maravilhosa para esse bolo, para deixar ele com cara de festa junina e para você colocar no seu cardápio de festa junina. Na panela a gente vai colocar uma lata de leite condensado, 1 colher de chá de manteiga, 5 paçocas de 15 gramas esfareladas. E aí a gente vai misturar até dar o ponto de brigadeiro mole. Depois da nossa cobertura está pronta, você pode usar ela morna por cima do bolo ou você pode esperar ela esfriar completamente. A mesma coisa no seu bolo. Espera ele amornar um pouco antes de desenformar e jogar a cobertura por cima dele. Ou melhor, você esperar ele esfriar completamente. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um bolo maravilhoso, como vocês viram aí. Se você gostou dessa receita, eu quero que você verifique se você já está inscrito aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Se você ainda não estiver inscrito, aproveita para se inscrever e ativar aqui todas as notificações. Assim, todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser notificado. Não vai perder nenhuma receita, nem nenhuma dica. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você que me assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.